Responsabilidade da obra da drenagem pluvial, a população sabe, é o SAI, que é uma autarquia da Prefeitura de Piuí. Então, tivemos um projeto de lei apresentado na Câmara, foi aprovado pelos vereadores e essa obra é fiscalizada e paga pelo dinheiro do SAI. Então, ela é feita por trechos, essa drenagem pluvial. O primeiro trecho, da Avenida Francisco Machado até Oswaldo Soares Machado, concluso, a drenagem pluvial está feita. A empresa que realiza a drenagem pluvial, ela só faz, tampa os buracos que são abertos para colocar as manilhas e fazer a obra que está sendo executada. Segundo trecho, próximo ao supermercado Tuit 2, até o armazém geral bom sucesso, na Rua Severo Veloso também, logicamente, praticamente concluso, está acabando de colocar o asfalto. E o terceiro trecho é lá da Floriano Peixoto até próximo à JDE. Ali também essa obra já está acontecendo. Por que as pessoas não estão vendo essa obra acontecendo na Severo Veloso? Porque a obra já começou lá embaixo, onde a água vai desaguar. Então, se elas chegarem ali, próximo à Escola Acácio, virarem à esquerda, sentido onde era o canil da prefeitura, vai ver que tem um monte de manilhas sendo colocadas. Essa manilha que está sendo colocada é que vai drenar essa água ali próximo do Acácio, ali próximo à Floriano Peixoto. Então, a obra está em andamento, já está praticamente em fase de conclusão. E o que nós estamos aguardando agora, Roseli, até aproveitar, e nós já gravamos entrevistas sobre isso também, é o recapiamento asfáltico. Aí são coisas separadas. O SAAI não pode utilizar o dinheiro da autarquia para colocar asfalto em vias públicas. E isso é a responsabilidade da prefeitura. Então, nós fizemos uma licitação, já teve o ganhador dessa licitação, no valor estimado de quase um milhão de reais. Eu já dei, juntamente com o Tadeu, que é o nosso secretário de obras, a ordem de serviço para que seja executado esse recapiamento asfáltico em dois trechos, que é da Francisco Machado até Oswaldo Soares Machado, um trecho de mais de 400 metros de extensão, e o segundo trecho, que é ali do supermercado Tuiti, próximo do supermercado Tuiti, até o armazém Bom Sucesso. Dá mais de 12 mil metros quadrados de asfalto, que serão recapiados, tudo novo. Por que os outros locais não vão ter asfalto novo? Em frente, por exemplo, o BH Supermercado, é uma área mais escorrida, então não tem tanto problema de asfalto, então nós não vamos colocar onde não tem a necessidade. E lá para o lado da Escola Acácio, onde o asfalto está mais danificado, nós não programamos essa questão, nesse momento, por questão orçamentária, de recursos mesmo, que nós não tínhamos recursos para fazer essa obra nesse momento, e também por um outro motivo, que entraríamos no período chuvoso como estamos, e essa obra de adenagem pluvial ainda não estaria conclusa. Certo, e tem um prazo para essa ordem de serviço que o senhor já deu aí. Comece, então. Roseli, hoje nós estamos dia 17 de outubro, 7h34 da manhã, eu já entrei em contato com o responsável da empresa, está aqui gravado no meu celular, aqui no gabinete. Eles me disseram que, a partir do dia 15, estariam mobilizando o maquinário para a Piuí, o que eu pontuei, que essa ordem de serviço já tem mais de um mês que ela foi emitida, que nós entraríamos no período chuvoso, então, com o período chuvoso, causa muitas danificações nesse local, e eles me pontuaram que iriam analisar aonde que esses maquinários estavam hoje dia 17h, e o mais breve possível ele estará vindo para a nossa região para dar andamento, início a esse recapiamento asfáltico, que eu creio que não vai demorar. Como que ele será feito? Será feita uma operação tapa-buraco para tentar nivelar o asfalto o máximo possível, ele começará com um tipo de espessura no centro da via e, no término dela, com uma espessura menor, para tentar fazer com que essa água corra para as laterais. Eu passei esses dias atrás, que estava chovendo, até foi bem cedinho, bem de madrugada, a drenagem pluvial se mostrou muito efetiva do que já que era antes de ter feito a drenagem pluvial, então, o objetivo dela, eu acho que valeu a pena ter sido feito, tanto é que é um dinheiro público sendo investido, e eu creio que estou otimista, que, no máximo, até dia 15 de novembro, nós tenhamos que ser concluso o recapiamento. Essa é a minha intenção. O que, dependendo da minha parte, já está autorizado. Agora, estou só da empresa vir e fazer a parte dela, que é executar a obra.